Existe idade pra sonhar? Existe idade pra se encantar? Existe idade pra se mostrar bonita? Existe idade para querer que as pessoas te vejam bonita? Não, não existe. Eu como cuidei de noiva durante muitos anos, eu entendi uma coisa, porque quando a noiva chega ali pra passar o dia da noiva dela, é como se fosse o sonho de uma vida inteira. Aí chega a daminha, a daminha vem, aí ela vê a noiva pronta. Quando a daminha vê a noiva pronta, aquele olhinho brilha tanto que ela fala assim, nossa, como você está linda! Agora, a partir daquele momento, ou a partir do momento em que tiver uma menina assistindo um casamento, nós vamos ter uma futura noiva. Isso é sonho ou não é? É um sonho, é um sonho de menina. Quando ela vê a irmã mais velha, ou quando ela vê a mãe, ou quando ela vê uma prima mais velha se arrumando, se enfeitando pra sair, elas ficam ali, encantadas, olhando, assistindo. Ela tem um sonho, não é? Ela imagina, quando eu ficar moça, eu vou me arrumar igual, eu vou fazer igual. É o encantamento pelas cores, pelo batom, pelo esmalte, pelas sombras. Elas ficam encantadas com tudo isso, é um mundo de cores. Aí ela cresce, ela fica adolescente e ela entra nesse mundo colorido. Ela colore as roupas, ela colore tudo. Colore o cabelo. Hoje nós temos cabelo rosa, cabelo azul. As meninas colorem, por quê? Porque elas estão conhecendo as cores, estão se encantando, estão se apaixonando pelas cores. Aí ela casa ou não casa, não importa, mas ela entra na fase adulta e na fase adulta ela conhece as regras. Aí entram as regras. Pra determinado trabalho você tem que estar mais séria, mais sóbria, você não pode se vestir de uma forma tão colorida. Ou então ela vai numa outra profissão. Ah, por exemplo, eu tenho médicos na família e quando eles estão trabalhando, claro, eles estão sempre de branco, né? Mas quando eles não estavam trabalhando, eles apareciam de preto, de azul marinho ou com roupas bem coloridas. Por quê? Porque eles passam o dia ali só de branco, trabalhando só com roupa branca. Então o colorido, ele vem nos acompanhando, independente da idade, independente da profissão, todo mundo gosta de cor. Quem quer viver a vida em preto e branco? Você quer? Não, eu acho que não, não é mesmo? Vamos voltar no tempo. Quando a minha mãe era jovem, não existia fotografia colorida. Aí ela tirava aquela foto em preto e branco. Como que ela ia fazer pra ela sobressair, pra dar um colorido naquele preto e branco? Sabe como elas faziam isso? Usando um batom escuro. Elas passavam batom escuro nos lábios, aí dava aquele contraste, né? De luz e sombra, destacava a boca, os olhos já naturalmente eles se destacavam, porque os olhos, mesmo quem tinha olho claro, ficava com olho escuro, né? Então dava uma destacada nos olhos. A sobrancelha tinha um fator importantíssimo, porque ela fazia parte daquele contraste de luz e sombra e o cabelo. Pronto. Ali elas estavam bonitas e arrumadas pra foto preto e branco. Então tá aí, vou mostrar pra vocês algumas fotos em preto e branco, delas com batom bem escuro e uma foto onde ela não está de batom escuro. Ela está com batom clarinho. Vejam como ela desaparece na foto. Esse era o recurso que elas tinham naquela época pra aparecer, pelo menos, dar um contraste no rosto. Um sombreado, uma iluminação. Era isso, era o recurso que elas tinham naquela época. Hoje não. Hoje nós temos infinitos recursos. E os sonhos só aumentaram quando veio a fotografia colorida, quando veio o filme colorido, a TV colorida. Eu me lembro até hoje, eu ficava encantada assim, assistindo, né? Vendo aquele colorido todo. Parecia um sonho, né? É como se o mundo se abrisse de repente, né? E o colorido, que até então só estava na natureza, ele passa a entrar na nossa vida. Passa a entrar no nosso mundo. E você consegue mostrar, se você está com uma roupa colorida, bonita, aí você tem como você mostrar a cor daquilo, não é mesmo? E então passamos a utilizar a maquiagem. A maquiagem veio assim, veio com tudo. Opa, opa, opa. Agora tem foto colorida, tem filme colorido. Eu posso aparecer, eu posso surgir. E com o surgimento da maquiagem, aí veio uma outra etapa do sonho. O sonho de estar sempre bonita, o sonho de estar sempre arrumada. E esse sonho, eu falo pra vocês, o mesmo sonho que a menina tinha, que a adolescente tem e que a mulher tem. Essa mulher, não existe diferença nenhuma do sonho dessa mulher com a mulher madura. Não existe diferença nenhuma. Eu vou mostrar pra vocês os dois opostos, tá? Uma moça de 35 anos, que sonha, e uma senhora de 82, que vai fazer 83 agora, que também sonha. Vocês vão notar que os sonhos são semelhantes. As situações são muito parecidas em todos os sentidos. Em como chegar nos lugares, como as pessoas vão te ver, como elas vão te enxergar, o impacto que você vai causar. O que, as sensações que você vai sentir. A sensação das duas é a mesma. Eu fiquei assim, quando eu assisti os vídeos em separados, depoimentos em separados, na hora, de verdade, eu me emocionei. Eu falei assim, olha isso. Olha como isso tá claro. Como a mulher não deixa de sonhar. Ela não deixa de querer. Ela não perde a vontade de ser bonita. Independente da idade. Não existe idade pra ser bonita. E não é porque você ficou madura, que você vai se largar, que o teu espaço acabou, que você não tem mais espaço na sociedade, não tem mais espaço na beleza, não tem mais espaço nesse mundo colorido. Tem sim. Tem. Assista esses depoimentos e você vai entender o que é que eu estou te falando. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu vejo os vídeos de maquiagem no Instagram. E aí eu vejo que é tão fácil de fazer, olhando o vídeo, mas eu tenho dificuldade em fazer olho, a região dos olhos. Então, a base ou o pó, ele craquela. Porque eu tenho já uma marquinha de expressão. E daí, quando eu passo base ou pó nessa região, até mesmo corretivo, ele dá uma craquelada. E daí eu vejo que fica mais profunda. Se põe muita coisa, fica mais velha ainda. Se não põe nada, fica com cara de cansada, doente. Muitas vezes, bem desarrumada. Quando eu vou no mercado, eu faço um coque no cabelo e daí eu encontro todo mundo. Eu tento não falar oi, tento disfarçar. Tento disfarçar, esconder a unha, porque nem sempre a unha tá feita, né? Eu vou escondendo, assim, ó. Mas aí eu converso, se vier falar comigo, eu converso normal. Mas eu tenho vergonha no primeiro momento. Por que hoje você tá abatida? Por que hoje você tá desanimada? Só porque eu não arrumei a cara um pouco. Errado. Então, porque eu me acho mais bonita maquiada. E quando eu tô sem maquiada, parece que falta alguma coisa. Parece que eu tô, sabe, de cara lavada. Agora, quando eu tô sem maquiagem, eu não gosto muito, não, de encontrar ninguém. Se eu saio de casa com muita pressa e não faço nada na cara e encontro amiga no caminho ou no clube armênio, eu não gosto. Eu fico triste que eu não me arrumei. Eu não posso ter preguiça. Eu tenho que me arrumar sempre. Mesmo por dentro, eu me sinto mais jovem. Me sinto bem. Sinto que tô bonita. Ah, ela... Eu pareço mais jovem. Disfarça pra mim. Disfarça algumas imperfeições. E autoestima, né? Eu fico... Eu fico... Eu me acho linda maquiada. Aí, o de casa, tem que passar uma maquiagem. Nem que seja bem suave. Fica... Muda a aparência. Parece que você tem mais saúde. E... Menos cansada. Eu me olho no espelho e eu vejo outra pessoa. Linda, com cara de sadia. Não cansada. Ah, eu me sinto bem. Eu me sinto bonita. Eu gosto de tirar foto. Eu quero sair. Quando eu tô maquiada, eu quero sair. Me sinto bem. Minha autoestima fica bem. Me sinto mais jovem. Dizem que a gente tem que se arrumar pra gente, né? Isso é verdade. Que se você sabe que você tá arrumada, você... Mesmo que não tenha ninguém, você se sente melhor, né? Se você encontrasse suas amigas todo dia, você se maquiaria todo dia? Alguma coisa eu faria. Como você tá bonita hoje, nossa! Que eu fico até sem graça. Não fiz quase nada. Maquiada, mas já dá diferença. Então, assim, quando eu tô maquiada, eu me sinto uma atriz, eu me sinto igual elas, que eu vejo só mulheres bonitas no Instagram e no Face. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Nossa, o que faz uma maquiagem? É que nem uma casa velha pintada. E eu acho que toda mulher tem que usar maquiagem mesmo. Tem que... Todas podem, né? Todo tipo, todo biotipo de rosto pode, sim, abusar da maquiagem. E você vai se sentir uma nova mulher. Eu tô me sentindo hoje uma nova mulher. E todo dia eu quero estar assim. A sensação de... Ai, como eu vou explicar? É uma sensação maravilhosa, assim. Poder ir numa festa, num aniversário, no dia a dia. Eu poder, eu fazer. Não depender de ninguém. Tem esse poder de fazer a maquiagem. Eu me senti poderosa. Conhecer lei, Vitor, linda. Quero passear. Vocês acabaram de ver. Duas mulheres, duas gerações diferentes, com o mesmo sonho. Então, eu te digo. O poder da maquiagem está aqui. Nas suas mãos. Só depende de você querer. Porque eu estou aqui pra te passar todos os segredos da maquiagem. Acredite.